Perfec Rímite Eu tatuei na palma, não liga minha roupa, mas vai com calma Eu sigo pensando, represento também a foda e também a fauna Mas é da cruzomana que acabo contigo agora fazendo a rima usando o microfone Para para o claupe, para para o claupe Quem tem muito orgulho de dar palma na bunda de homem Por favor, na oral, infelizmente você não consegue seguir sobre esse pitch Por isso que César mostra como rima no fundo de trap parceiro porque o bloco é dinamite Tá ligado? Se é o sistema, fala, fala pra caralho, não fala porra nenhuma Rapaz reto, cê calou, mas não, eu nem entendi o que você falou Ei, 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 ae, me ganhou lá no tanque e continuou sendo infeliz No raio não cai duas vezes no mesmo lugar, tirando no seu nariz Aí fica complicado, olha só meu mano, o morocci só fala, é, e o povo já tá gritando E aí meu mano, nem se preza Eu fico quieto, eu nem vou falar do César Eu tô tanto me lixando porque tu já conquistou O nacional passou o tempo e o teu tempo já passou Assim que eu mando, o ar este tá bem É por isso que seu trio não tá bem Tá tudo na bola, na bunda de mulher, mas que eu saco de todo que não come ninguém É por isso que me sinto sempre que eu desbrando O som como é irmã de ninguém do meu trio Porque as nossas irmãs não vão me dividir no branco Oi, 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 oi Tá ligado? Eu só vou mostrando como eu morro, mano, eu sou maduro Se a irmã não gosta de mim, nível branco, relaxa, eu sempre com ela no escuro Tá ligado, tá? Escuta o que eu te digo Mãe seguindo, passa, tá ligado, tá fudido E o que é que é mais pesado e quando eu morrer Mano nessa fita, mano, não adianta, cê está aqui feitudo, otário Eau, eau, aham, eau, aham, aham Eau O beat até falou, o food falou Até do nacional do César Só que não fui eu que joguei esse assunto Sobe lá e conquista um que a gente conversa Porque a gente vai ser uma data que ninguém pensou Eu porque você sempre quer queira partida César que bem pesado no clou Quando o papo tem acabado a sua vida Bagulho é muito sério, essa parada Eu conquisto o segundo, tu tem cara de babaca Tá ligado no meu papo, bolado Emissão, eu te mando improvisado Já que é 4x4, menor, se liga que esse é o momento Tu falou que acabou com o meu tempo Eu te gasto na rima e tu é só passar tempo Tá cabezando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Trigo 90 Banó Barulho para o trigo do Cracker O 10 Wu vilcésio recomeça Recomeça Vocês aqui. Aí, família. Chega na Weiber Eu quero ver Eu quero ver Cracker Crack 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 Eu fui entre vezes campeão da batalha gulhar O primeiro a representar o Rio no duelo nacional E o Doutor e o Dezzi, deduziu um gol Foi a época pra torcer nessa rua, tinha que dar muito aqui o gol Ei, 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 olha só, desculpa aqui dizer Essa batalha não se trata do que fez e sinto o que cê vai fazer Cala só o corpo, olha o que cê me entende Falando do presente, olha a derrota de presente Cala a boca, cê lotado, cê não rima, porra nenhuma Te dou um adugue, olha que eu tô tipo a rua Até porque, moleque, aqui cê é vagabundo É do Flamengo, mas não dá pra Vinicius Júnior É o Vinicius Júnior, cê pode ir pra Tu vai sentar no campo e faz gol igual pra que tá E quando cê não entra em campo, perdeu na cruz Você é o que pode ir, o que o Raip é o Jesus Eu rimo até segunda, a verdade é profunda Tá falando em futebol, mas você faz o gol de bunda Pega a visão, melhora que tá fundida Porque há o que fala do bonézinho, o ataque é livre Diz a lenda que quem vê o boné não sobrevisa Essa aqui tá com a sensação feminina César transcriou e o boné que assassina A ideia é muito louca Primeiramente, tira o soco, busca a rioca da boca O barulho é bem do bairro, tá ligado E nem é chão, tá ligado, se sento igual de falhado Ei, 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 ei Não vou deixar de ligar o maluco Eu digo que você tá ligado, sabe que eu mais jala Eu uso óculos e fãs que você bateria Eu falo, toca no seu apontado Abre o forte dentro, se não sabe rimar Cala a boca e fica aqui Você falou que eu sou a Jesus, pode dar Mas quando se lima a joelha, não é pra ressar Tá ligado, me dá no espirador chegado E cada vez que sai, me vai, me deixa quebrar Mas é por isso que eu tenho filho do trio A sua mãe é o joelho, reggae, pede mesa pra proteger o filho Porque se estão agitando a batalha, fusão Pode vir todos os três, que hoje não vai ter persão A verdade é no IQ Tá cuspindo pra caralho, por favor, me dá um guarda-chuva Vou botar na minha frente Tempo pra caralho, porra, mistura de 57 Sem guarda-chuva, César te explica Porque é tempestade, ela é lírica Porque é o que fala da mãe, da avó e da prima Só que ele não fala, porque zero que exibe de rima Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Parulho e paga acima do trio do oranje Parulho e paga acima do trio do Diz Então família, temos o final decretado, acerto Parulho e paga acima do trio 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 do